Mais um ano está chegando ao fim e com isso chega aquele momento de palpitos e sonhos para o próximo ano de conteúdo. Desde mapas novos, armas diferenciadas, novos modos de jogo e operadores, nesse vídeo eu vou te dar um leve resumo de algumas coisas que nós já sabemos que estão chegando no oitavo ano de conteúdo do Seed e algumas coisas que podem acabar acontecendo que a galera espera por anos. Antes, claro, só deixa um likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o vídeo a alcançar mais pessoas, pode ser? Pois é, rapaziada, 7 anos de conteúdo do Seed e quase 30 temporadas lançadas. Mesmo com tanto conteúdo já lançado, ainda tem algumas coisinhas para chegar na Solar Raid como atualização de meia temporada, com novos balanceamentos, correções de bugs que está sendo meio super necessário, um segundo evento sazonal e o pacote Elite do Zero para fechar. O pacote chega em meados de fevereiro ao jogo e em janeiro chega a atualização de meia temporada com essas novidades e também as configurações avançadas de controle para a galera do console, com ajuste de Dead Zone, precisão do analógico e muito mais. Além do mais, nesse vídeo eu vou evitar comentar de muitos vazamentos, até porque eu não quero arrumar mais problemas para mim, porém tem um vazamento bem legal que é do modo Daltônico que está chegando em 2023 para o Seed e isso daqui vai ser bem útil para a galera com daltonismo, ou até para a galera que quiser uma paleta de cor diferente dentro do jogo. Para começar com algumas novidades então já confirmadas, em termos de acessibilidade já está confirmado que em 2023 vem aí novas cores de equipe, já que hoje temos apenas 3 cores, talvez chegue um verde, um roxo e cores mais diferentes mesmo para aumentar a customização. Uma das devs da equipe de produção inclusive já até antecipou que mais tipos de customizações estão chegando e eu imagino que o único ponto sem muita personalização hoje são as miras. Já pensou um cenário onde dê para você alterar a retícula das miras como no COD? Pode ser uma realidade bem breve, bem como a tão solicitada inspeção de arma que pode estar a caminho finalmente. Outra novidade que foi confirmada que chegaria em 2022 e pelo visto foi adiado é a câmera livre no modo espectador. Em um trecho do painel de revelação da Solar Raid dá para ver a câmera sendo movimentada aéreamente de forma bem livre e é exatamente disso que a gente está falando. Com essa nova câmera livre, os Speccam dos campeonatos terão uma nova forma de expectar as partidas e até passar uma imersão maior do competitivo para quem está assistindo em casa. Além claro de ter como a gente fazer aqueles highlights estilo Frag Movie que existe no COD. Falando agora das teorias da conspiração, começando com armamentos baseado que os devs estão com a meta de entregar um tipo de armamento novo por ano, em 2023 é esperado que a gente receba uma arma nova e talvez dois gadgets secundários novos. Nesse ano a gente recebeu a Mini MP que mudou a forma como se joga Rainbow Six e talvez o novo gadget defensor que está chegando seja tão impactante quanto a Mini MP. Em armas primárias, mesmo não tendo nenhuma ideia de qual pode ser a novidade em 2023, aqui está uma lista das armas que podem ser reutilizadas como vocês podem ver, ainda tem várias opções para a Ubisoft reutilizar. Falando de balanceamentos dessa vez, todo ano a Ubisoft sempre lança pelo menos dois reworks em operadores que são grandiosos. Como em 2020, onde a gente recebeu Tashanka e a Ibana retrabalhados, em 2021 com o ano 6 onde Fuse, Twitch, IQ e diversos operadores foram retrabalhados, agora em 2022 com Goyo, Hulk, Doc e Dolceb modificados, eu não duvidaria ver mudanças no Vigil e no Barba Negra, tornando o Vigil uma opção mais atrativa para o meta atual e o Blackbeard finalmente como uma opção mais viável. Geralmente eles sempre anunciam reworks que chocam a galera e isso particularmente seria o ideal para o meta atual dos operadores. Além, claro, do zero retrabalhado podendo perfurar as paredes manualmente como prometido para esse ano do Ubisoft. Tem que lançar pelo menos isso baseado que o Thatcher retrabalhado foi cancelado, né? Enfim, passando para a parte que provavelmente você está louco para entender melhor, em relação a novos operadores a gente pode esperar de novo 4 novidades em 2023. E talvez os gadgets deles sejam bem modernos para futuristas, assim podemos dizer. Isso porque a gente já sabe que a Nighthaven está treinando novos recrutas, e isso quer dizer que mais gadgets estilo Nighthaven estão chegando. E também porque em entrevistas os desenvolvedores já disseram que a Asami é a prova viva de que eles ainda conseguem criar novos gadgets inéditos que mudam a forma como a gente joga. Inclusive, mais recentemente em uma entrevista ao blog Playstation, um dos devs disse, abre aspas, temos outras ideias em mente que queremos colocar no jogo que vão além do que os jogadores podem esperar. Fecha aspas. Então tem gadget realmente novo, como foi o caso da Asami, com um tipo de gadget totalmente inédito chegando no jogo. Em relação à nacionalidade desses operadores, isso é sempre um ponto de muita discussão e teoria, mas é quase certo que agora em março, já na primeira temporada, esteja chegando o terceiro operador brasileiro do Seed. Isso porque foi vazada essa imagem pelo Lungo com um amuleto que parece ser o amuleto do painel de revelação da próxima temporada. E se você for reparar, tá de fundo a bandeira do Brasil ali no amuleto. E todos os últimos amuletos eles foram exatamente dessa forma, com a Brutal Swarm tendo a bandeira de Singapura por conta da nacionalidade do Green, e na Solar Raid agora com a bandeira colombiana por conta da Solis. Portanto, é fácil imaginar que o próximo operador seja um brasileiro. E isso daqui abre precedente muito grande pra um upgrade na lore do jogo. Já que, por exemplo, o capitão, ele tá assumido desde o começo do ano e ninguém sabe o que ele tá fazendo na lore do jogo. Pode ser que ele esteja treinando esse novo brasileiro. Ou talvez esse operador seja um dos recrutas da Nighthaven. O que seria fantástico, já que nessa temporada a gente viu que a caveira foi a responsável em prender a Kali. Então já pensou se a Kali recruta algum parente ou até a namorada da caveira? Pô, tem muita coisa legal que a Ubisoft pode criar na lore com esse novo brasileiro, que muito provavelmente vai ser uma mulher, tá bom? Eu não posso detalhar muito sobre por enquanto, até porque eu mesmo não sei de muita coisa, mas boatos que será uma nova operadora feminina representando o Brasil nessa temporada. E claro, falando de mapas, agora em 2022 a gente já começou a receber de volta novos mapas inéditos após 3 anos sem esse tipo de novidade. Então eu apostaria nesse mesmo formato para 2023, com 3 mapas novos e 1 retrabalho. O mapa retrabalhado pode ser consulado que tá precisando urgente de mudanças e é o único original, entre aspas, que ainda não foi modificado e já tá sendo solicitado para a Ubisoft há muito tempo essas alterações. Inclusive já tem diversas concepts com ideias maravilhosas do que os devs podem fazer nesse mapa e que você pode ver alguma dessas ideias clicando aí acima nesse card se você perdeu elas. Além claro de 3 mapas novos, sendo 2 mapas para o competitivo como Planície e Laboratórios foi nesse ano e um novo mapa linear de um andar apenas para o modo mata-mata que já fecharia um roadmap bem interessante. E aqui tá uma parte que muita gente vai gostar de saber. Pra começar o modo streamer deve chegar em 2023 aos consoles também e agora com o crossplay e o crossprogression lançados finalmente, a Ubisoft tem liberdade de continuar o desenvolvimento de novidades tão grandes quanto e que foram canceladas ou pausadas no passado. E eu tenho dois palpites do que eles possam anunciar. A primeira é do cancelado R6 Cup, que seria um modo de jogo que imita o formato do Invitational, onde você joga com seus amigos em uma espécie de chaveamento em busca do primeiro lugar e das recompensas daquele modo de jogo. Algo que por exemplo a galera pede que é um modo mais competitivo e que também o Valorant, por exemplo, tá testando com o modo Premiere. O segundo palpite é a remoção dos adaptadores de mouse e teclado, porque seja você a favor ou contra o uso de mouse e teclado nos consoles, a Ubisoft precisa remover os adaptadores para que eles possam liberar o uso nativo de mouse e teclado nos consoles e até quem sabe no futuro liberar gameplay com o crossplay entre PC e consoles. Só que a gente não anda recebendo muitas atualizações a respeito disso recentemente. A última atualização foi em fevereiro desse ano, com eles dizendo que estão avaliando e testando soluções para irem adiante e só. Então agora com o crossplay finalmente lançado e com toda aquela transição tecnológica, essas duas novidades podem ser marcadas como ponto de prioridade para eles e em 2023, com o ano 8, talvez os adaptadores finalmente sejam removidos. E além do mais, tem algumas coisinhas que foram adiadas desse ano que vão chegar em 2023, como a adição dos modos arcades de forma permanente no jogo, incluindo Golden Gun, Headshot, Attrition e etc. As penalidades por chat de voz tóxicos também estão vindo por aí, gestão de squad te permitindo transferir a liderança do esquadrão e até expulsar jogadores do seu esquadrão que deveria ter chego esse ano, mas foi adiado aparentemente. Assim como os tutoriais avançados e o retrabalho do zero que pode chegar ainda na Sola Rage, inclusive. Como eu disse, esse vídeo é só para dar uma esquentada no ano 8. A partir de 8 de março, com a primeira temporada, já começa a valer todo o conteúdo do ano 8 e o novo formato do competitivo, que eu já fiz um vídeo inclusive mostrando e você pode checar mais informações clicando aí acima no card depois. Durante o Invitation ou em fevereiro, a gente vai conhecer tudo que a Ubisoft tenha revelado esse novo ano de conteúdo, mas por enquanto, já comenta aí o que você achou disso tudo e principalmente o que você gostaria de ver em 2023 no Rainbow Six Siege. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião agora. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, pegue e compartilha com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal e na divulgação desse vídeo, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertuqueira e esse foi mais um vídeo completo do Canal Tremper para vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho